Vem, eu só vou ser o ritmo do mundo, tá? Todo mundo aqui vai dançar Mistura esse negócio aí Mistura esse negócio aí Mistura esse negócio aí Muito gostoso eu sou Especialmente mais boiadeiro Dessa mina muito linda Que se amar e cavalgar Que só quer curtir a vida Galapa, galapa Galapa, menina bonita Galapa, galapa Galapa, menina bonita É por isso que eu falo, cara Abreveta Galapa, galapa Galapa, menina bonita Galapa, galapa Galapa, menina bonita É por isso que eu falo, cara Abreveta Galapa, galapa O que que tu fez foi uma cuba ou feitiço Tu representou sentando pra bandido Tem mel na xerenca, tu deu uma sentada Agora virou contati preferido Puta safadona, tu sabe que vai Pede sol, sou cadão, cê fez cura na cama Te ama, meu caralho, ela pede Me fode falando, mozinho, vai soca, vai soca Que isso, que isso, mavinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, mavinha? Você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica Jantar na xerenca, pra frente, pra trás Fagalope por cima da pica Jantar na xerenca, pra frente, pra trás Que que é isso, que isso, mavinha? Você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, mavinha? Você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica Jantar na xerenca, pra frente, pra trás Fagalope por cima da pica Jantar na xerenca, pra frente, pra trás Fagalope por cima da pica Jantar na xerenca, pra frente, pra trás Fagalope por cima da pica Jantar na xerenca, pra frente, pra trás Que que é isso, que é isso, novinha? Parecia tão gostoso demais Que que é isso, que é isso, novinha? Paga louco, paga louco e você Manda pica jogando Tereca pra frente, vai trás Eu vou dizendo assim, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o copa que vim Olha a pató Pó, 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 pó Ela segura a gatinha Senão vai sair do galope Pó, pó, pó Pó, pó Pô, pô Sampaio Mais novinha Vem de ré Vem de ré Vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai O Brasil dança com Número um do som alto Múltiplo verde e a nobreza nela Bota na boca 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 A tua sentada no meu corno de educação Eu sonho soprendo depois do calor Parece que tu gosta Esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopá 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 Se ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota fibra e cavalo Se ama cheiro de mato, que derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota fibra e cavalo Destravada vem na galopada, vai levar a lapada, vai chamar também No cavalo vem na cavalgada, bruta na montada, vou querer também Destravada vem na galopada, vai levar a lapada, vai chamar também No cavalo vem na cavalgada, bruta na montada, vou querer também Gira a bola do chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça Traiado eu sente com o pai, eu na boca Chama a noquinha, mas bora pegar na roça Vem pra que elas fica louca Vem com os agrobóis, vai te mostrar como é que faz Não importa se é patricinha ou é boiadeira Agora cê vai Tá galopadinha no pai La 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 la